Agora vamos rezar este texto com Santo Anofre. Justificado, morto e septado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, a todos nós, as nossas casas e as nossas famílias de todos os males e perigos. Mas, ó Deus, abençoai a todas as pessoas, ó Pai, que neste momento rezam conosco, através deste canal de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Santa e Virgem Maria, eu rogo a vós por nós, por nossas casas e por nossas famílias, pedindo a vossa intercessão diante do teu Filho, Jesus Cristo, por nós e diante de Deus, que também eu recorro a vós. Santo Onofre, em vossas mãos, eu entrego todas as minhas necessidades que eu enfrento todos os dias, em minha vida, em minha casa e em minha família. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, em vossas mãos, eu entrego todas as minhas necessidades que eu enfrento todos os dias, em minha vida, em minha casa e em minha família. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, em vossas mãos, eu entrego todas as minhas necessidades que eu enfrento todos os dias, em minha vida, em minha casa e em minha família. Santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, santo Onofre, socorrei-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Onofre, 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 necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, em vossas mãos eu entrego todas as minhas necessidades que eu enfrento todos os dias em minha vida, em minha casa e em minha família. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Santo Anofre, socorre-nos em nossas necessidades materiais e espirituais. Infinita graça vos damos, soberano e princesa Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Degnai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogado nosso esse, vossos olhos misericordiosos a nos envolveu, e depois desse desterro mostrais-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do teu Filho, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do teu Filho, Jesus Cristo, hoje e sempre.